Olá, boa tarde! Que bom ter vocês por aqui, que bom estar aqui nesse canal, esse projeto muito interessante, organizado aqui pelo professor Magno Medeiros. Hoje a gente tem um convidado especial, o professor Máximo de Felice, meu nome é Thiago Franco, eu sou professor aqui do PPGIDH e nós estamos aqui nesse projeto dos Enredos Digitais e Pensar em Direitos Humanos, com a parceria do PPGIDH, também do Programa de Artes Visuais, o Programa de Pós-Graduação de Performances Culturais, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e é uma parceria, hoje especificamente, entre a UFG, a USP, com um convidado muito especial, o professor Máximo de Felice, professor livre docente da Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, ele que é sociólogo pela Universidade de La Sapienza, doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Sorbonne, professor visitante em diversas universidades mundo afora, entre elas a Roma 3, Montpellier na França, lusófono em Portugal, com passagens também pela Argentina e outros países, o professor Máximo de Felice, é um fenômeno, uma pessoa do mundo, né? Professor, muito bem-vindo aqui, os enredos digitais, o Pensar em Direitos Humanos, que bom ter você aqui para fazer um debate importante com uma temática que é a cidadania digital. É um prazer ter ele aqui. Boa tarde, boa tarde, Tiago, professor Tiago, boa tarde, professor Magno, obrigado pelas palavras de elogio pela apresentação, é um prazer estar aqui nos dois canais, né? Pensar em Direitos Humanos e no canal Eredos Digitais e é um prazer estar dialogando com a comunidade científica de Goiânia, uma parte da comunidade científica de Goiânia e é um prazer ver o professor Tiago mesmo online. É, não só Goiânia, viu, Máximo, o nosso canal aqui, o canal que o professor Magno organiza já tem mais de 4 mil inscritos, pesquisadores mundo afora, em todo o Brasil, e hoje a gente vai falar sobre a cidadania digital. O professor Máximo de Felice acaba de lançar um livro, não tem muito tempo, né, professor, esse ano saiu Cidadania Digital, já publicado em diversos países, né, e vai ser publicado ano que vem em mandarim, na China, já está sendo publicado em inglês, traduzido para o inglês, né, e ele preparou aqui uma aula, uma aula aberta, né, para que todos nós aqui possamos, né, desfrutar desse conhecimento que o professor Máximo de Felice nos traz hoje. Então, professor Máximo de Felice, eu te deixo, né, à vontade aí para fazer essa apresentação sobre essa temática, né, esse novo livro, Cidadania Digital, que é muito interessante, e obrigado por estar aqui. Tá, obrigado, professor Tiago. Então, boa tarde a todos, e como foi dito, eu tentarei apresentar um pouco o conteúdo deste livro, A Cidadania Digital, que, pelo contexto de uma live, obviamente, não irei conseguir aprofundar com detalhes e com citações e reflexões elaboradas devido ao formato mesmo, né, do que é uma live. Então, o objetivo da minha fala é mais articulação e um raciocínio. obviamente, citarei alguns autores, mas você se encontrará depois na leitura e nas bibliografias, indicações, obviamente, mais detalhadas. Portanto, peço, discuto a gente desde já pela minha superficialidade, mas eu acho que é o que se espera num contexto de live, online, né, onde, no momento do debate, talvez seja o momento para podermos aprofundar algum específico aspecto. Então, o meu objetivo hoje é apresentar aqui uma visão geral do que eu defino a Cidadania Digital e quais são, um pouco, as primeiras características que podemos individuar no começo desse terceiro milênio. Podemos passar uma apresentação que eu preparei por esta live, né. Então, no próximo slide, no índice, a gente irá, eu proponho passar por quatro temas, né, obviamente, me deterei um, irá me deter um dez minutos por cada tema, portanto, como já disse, peço desculpa antecipadamente pela superficialidade, com que eu repassar, mas me interessa mais construir o raciocínio, né, apresentar este raciocínio, para depois podermos debater. Então, os quatro temas sobre quais passarei, o primeiro é o protagonismo dos não-humano, o segundo é da sociedade para os comuns, o terceiro é da história para a hiperhistória, e o quarto é a Cidadania do terceiro milênio. E cada um destes pontos tenterei explicar, é, fazendo referimento, seja empírico e seja teórico, isto é, citando bibliografia de autores que estão trabalhando um pouco com estas questões. Próximos slides. O primeiro tema é, portanto, o protagonismo dos não-humanos. Vocês verão, em cada começo de cada tema, em diversos momentos, algumas imagens como esta, que são telas de Jader Sbell. Jader Sbell, muito de vocês conhecerá, é um dos maiores artistas indígenas que se deu à morte o ano passado, né, recentemente, e que cuja tela, cuja obra, são uma referência de uma estética no ocidental, no mundo interno. Apresentada em New York, em Paris, nas grandes capitais, nos grandes museus do mundo, né, é uma referência mundial para um tipo de estética no ocidental. Eu fiz estas fotos na última final de São Paulo e a utilizo, obviamente, aqui nesta apresentação, porque, como vocês podem ver, as imagens estéticas desta tela são uma estética não-humana ou não-humanocêntrica. Representa redes, representa as entidades híbridas, representa um pouco a concepção de uma estética e de uma ideia de comum, próprio da floresta, próprio dos âmbitos no qual os elementos se compenetram e as entidades humanas e não-humanas não só coabitam, mas como se ultrapassam pela lógica da apredação, pela lógica das interações, etc. Então, a tela do Jader Sbell nos acompanhará como uma metáfora importante, porque também estes discursos que hoje estão se expandindo e sendo elaborados por filósofos e pensadores de vários países do mundo, encontram no Brasil e na cultura brasileira, sobretudo na cultura samaríndia, mas também na cultura afro-brasileira, elementos extremamente parecidos. Eu diria que o Brasil é um lugar privilegiado para podermos falar hoje de uma cidadania não-antropocêntrica e de um tipo de sociedade não mais basada e pensada na centralidade das relações políticas e dos direitos humanos, assim como elaborado na tradição ocidental. Então, as telas e a estética do Jader Sbell, desta concepção multilateralista, a Meríndia são uma referência importante para pensarmos novos modelos de cidadania. Então, na próxima slide, ao falar de protagonismo dos não-humanos, nós estamos falando do advento de novos cidadãos. No meu livro, eu cito diversos novos atores, diversos novos cidadãos, que vão constituir a nossa condição comum e, portanto, ampliar a concepção limitada a penas humanos, como era a própria da cultura ocidental. Desde a polis, entendida como um conjunto de animais políticos, ou até o Estado moderno, a concepção iluminista. E as próprias concepções das ciências sociais, em particular da sociologia, que nascem no contexto positivista, com Auguste Comte. A ideia de sociedade no Ocidente é limitada apenas aos humanos, apenas aos atores humanos. A sociedade, no latim, socius, é um conjunto de atores que se congregam, que se agregam como sociedade, é um conjunto de socios. Esta ideia hoje é absolutamente simplória, obsoleta, e é provavelmente uma das nossas maiores dificuldades para entender a complexidade da transformação ilícita. Então, eu vou dar um exemplo desse protagonismo dos não humanos que marca a nossa contemporaneidade. A nossa época, entre as outras coisas, obviamente, é marcada pelo advento, pelo protagonismo de atores e entidades não-humanas que nos aparecem como entidades extremamente poderosas, mas, sobretudo, que nos aparecem como entidades capazes de influenciar o nosso agir. E, em muitos casos, aliás, em todos os casos, entidades com as quais nós devemos criar alianças e interações para produzir a nossa ação. Então, entidades com as quais devemos lidar. A primeira entidade, obviamente, é o vírus, a pandemia recente, na próxima slide, ou entidades invisíveis, olho nu, ou entidades que foi capaz de parar a economia do mundo inteiro, de matar, infelizmente, muitas pessoas, mas também de limitar por inteiro as nossas ações, nossa liberdade de ir e vir, etc. Portanto, um ator poderosíssimo que não está presente nenhum manual de ciências sociais, de sociologia, nenhum manual de ciências políticas, nenhum manual de economia, e que, portanto, hoje não sabemos ser um ator extremamente poderoso, enquanto, como diria Don Darwin, nós somos conscientes de habitar o mundo infeto. É um mundo habitado por matérias, por vírus, por outras entidades poderosíssimas, que, periodicamente, obviamente, de pandemia em pandemia, mas também sem pandemia, de uma forma dinâmica, continuamente, com as quais nós devemos nos relatar. Uma segunda entidade poderosíssima, um segundo ator muito importante, na época contemporânea, na próxima slide, é o clima, as mudanças climáticas. Isto é, a consciência do aquecimento global, seja pela teoria do antropoceno, ou, como diria Amor, do capital-ceno, seja pelo avento da nova época geológica. Nós temos hoje a consciência que o nosso modelo econômico, a nossa pegada ecológica é insustentável, isto é, provoca efeitos a nível geológico e, portanto, capazes de alterar o clima ampliado às nações do mundo, o centro de pesquisas multinacionais se senta ao lado do clima, das florestas, das águas, para buscar forma de contratualidade e para limitar o aquecimento global. Mas o clima hoje é, de fato, mudanças climáticas, a pegada ecológica, são atores capazes de influenciar, praticamente, a política de governo e, sobretudo, de empresas, de grandes multinacionais, que cada vez mais devem relatar sua pegada ecológica e, pelo critério estabelecido na Copa 21 em Paris, podem ser sancionadas se não alcançar determinados objetivos. Enfim, o terceiro novo ator que é o inferior exemplo deste protagonismo do não humano que marca a nossa contemporaneidade é só a esnolação tecnológica e, sobretudo, as evoluções da tecnologia a partir da tecnologia chamada de terceira ordem. Isto é, daquele tipo de tecnologia que a diferença da tecnologia da primeira ordem não media mais entre humanidade e natureza, como era a tecnologia da primeira ordem, que, através de uma extensão de um arco, através de um artefato, mediava entre uma humanidade e natureza, né apenas uma tecnologia, como era da segunda ordem, na próxima slide, que interagia e mediava entre uma tecnologia. A tecnologia da segunda ordem é um tipo de tecnologia criada pelo humano que produz alterações de uma outra tecnologia. Um exemplo é o motor. É um motor que vai a produzir energia para ativar uma outra tecnologia. Mas a tecnologia de terceira ordem, aquela que estamos habitando na nossa época, é um tipo de tecnologia que cria uma outra tecnologia e age numa outra tecnologia. Um exemplo típico deste tipo de tecnologia de terceira ordem é o machine learning. Portanto, o primeiro baseamento da forma de inteligência automatizada que, a partir da internet das coisas, de sensores, produzem informações, o procedimento, que vão sendo realizados e organizados por algoritmos que, por sua vez, vão impactar em outro tipo de tecnologia que vão produzir efeitos no ambiente. Por exemplo, um tipo de informação que vai estartar um sensor que vai criar um mecanismo que vai produzir uma reação ou ativação de uma porta, etc. Então, esse tipo de tecnologia que produz tecnologia e impacta em outra tecnologia manifesta claramente um tipo de tecnologia que, embora tenha uma origem humana, um diálogo, com certeza, com o humano e, portanto, jamais separada da dimensão do indivíduo, mas produz cada vez mais formas automatizadas e mecanismos automatizados de produção de transformações e de ações. Ações, inclusive, com impacto social, econômico, etc. Então, feita a referência, obviamente, no livro existem outros vários exemplos de protagonismo dos humanos, entrava no segundo ponto da minha apresentação, que é a passagem da sociedade para os comuns. A ideia de sociedade, obviamente, como nós a conhecemos até agora, é, como disse, obsoleta, no sentido que não podemos mais pensar que habitamos polis, que habitamos parlamentos, que habitamos interações apenas e conflitos de natureza econômica e opinativa. Obviamente, continuamos a habitar isso, mas não habitamos mais apenas isso. A pandemia nos mostrou claramente isso, inovações ecológicas, mudanças climáticas também. e, portanto, é necessário repensar, reformular a própria ideia de sociedade e a própria ideia de comum, ou melhor, reformular a ideia de sociedade para além da concepção ocidental e antropocêntrica de sociedade de social. Na próxima slide, uma citação do meu livro, o social não é mais composto apenas por humanos. algoritmos, database, inteligências artificiais, as florestas, emissões de CO2, o clima, através de sensores e arquitetura de interações e redes, começaram a participar e a influenciar o nosso agir. Essa é a nossa condição real, real no sentido de relação, não no sentido de objetividade. Isto é, nós habitamos um mundo conectado em que, hoje, torna possível pelas últimas inovações de redes que analisaremos em seguida, a possibilidade de outras entidades tomar voz, isto é, poder transmitir informações na internet, de maneira automatizada, através da internet das coisas, através de sensores, através de satélites e, portanto, produzir efeito no coletivo, na sociedade comum e também em nós mesmos. Então, como começar a pensar uma ideia de uma comum para além da ideia de sociedade? Bom, nós temos, mesmo no pensamento acidental, obviamente, em alguns casos isolados, limitadíssimos, porque, de fato, o antropocentrismo é uma característica fundante da cultura humanística e humanocêntrica do Ocidente. Mas, mesmo na tradição ocidental, temos alguns exemplos. O primeiro exemplo, um dos mais conhecidos, é da tradição da Idade Média, da Tardo Idade Média, em particular de algumas heresias do catolicismo, das quais se davam a igual dignidade a qualquer tipo de superfície enquanto emanação de Deus. É o caso dos escritos de Sambora Ventura da Banhoreggio que diz que todas as entidades, seja esta pedra, seja esta planta, animais, enquanto criação e, portanto, emanação de Deus, só irmão entre si e, portanto, merece a mesma dignidade. Mas, tirando alguns exemplos da Antiguidade, é, sobretudo, na época mais recente, a partir dos anos 90, que nós encontramos uma biografia filosófica e, em algum caso, também antropológica, no interior do qual se faz referência ao protagonismo dos não humanos e a uma ideia de comum que possa se repensar as relações em uma prospetiva não mais humanocêntrica. Na próxima slide, um dos primeiros autores foi o filósofo Mário Perniola no texto O Sexo Afrido Inorcânico, que foi traduzido, que nós traduzimos aqui no Brasil, no qual ele diz que depois de ter atraído a nossa filosofia de ser interessada por Deus e depois pelos animais e pela natureza, mais recentemente só as coisas que se torna o interesse da filosofia. E, portanto, o texto O Sexo Afrido Inorcânico apresenta exatamente uma filosofia das coisas no começo dos anos 90, portanto, de uma maneira priorilística, antes de muitos outros filósofos, alguns deles veremos agora, que vai analisar a dimensão filosófica da coisa. Em época mais recente, e muito conhecida, na próxima slide, Graham Harman, com a sua célebre Ontologia Orientada aos Objetos, dirá exatamente a mesma coisa do Perniola, que, fazendo partindo de uma reemoração muito criativa do pensamento do Heidegger, ele propõe uma ideia de quadratura a partir dos objetos, a partir, portanto, da centralidade das coisas, a coisas como o centro do interesse da filosofia contemporânea. sempre, ainda em época mais recente, na próxima slide, nós temos exemplos de superamento da concessão humanista, também em outros autores, como Fahim Hamir, que em Bang & Swine, The End of Nature, descreve a dimensão de um tipo de politicização dos animais, em particular, de um tipo de relações nas quais os animais se tornam atores resistentes à invasão e à agressividade do humano, mas, sobretudo, determina um tipo de ecologia política na qual os animais são resistentes e entidades vivas e ativas que lutam contra a dimensão capitalística e, portanto, destruidora da sociedade humana. Sempre, ainda nos últimos anos, estou falando de livros que saíram nos últimos cinco, seis anos, Timothy Morton, Humankind, que narra exatamente a dimensão não apenas humana do humano e, portanto, a necessidade de pensar a especificidade da condição humana a partir de suas capacidades de interação e de simbiose com o inorgânico e também com as outras entidades vivas que formam parte da biosfera. Então, um tipo de concepção que é absolutamente distante, oposta àquela da polis, àquela da sociedade, dos atores humanos, da própria sociologia, na qual que agir é somente um ator social, isto é, o sujeito, o ator que age artífice do seu destino, parte do seu futuro, da sua história, é sempre. E, sorvolando ainda mais rapidamente, nós temos a recente bibliografia amplia sobre os vegetais, seja Mancuso, seja Cocha e outros atores, que vão analisando a inteligência das plantas. Em particular, Mancuso estuda esta nova linha de pensamento de pesquisa que é o neurobiovegetativo que é exatamente a forma de inteligência das plantas, que é uma forma obviamente diferente das inteligências dos humanos, mas que é extremamente peculiar, extremamente eficaz, porque, a diferença dos animais, as plantas não teriam uma inteligência ubicada em uma cabeça, num cérebro, mas distribuída e disseminada em cada parte do corpo da planta e em contato e em connessão com as outras plantas por meio de infertos, por meio de póline, por meio de um conjunto de outras entidades que criam uma rede hipercomplexa, que tornasse a planta, segundo o Stefano Mancuso, um dos seres mais inteligentes do planeta e mais resilientes. E, obviamente, Bruno Latour, na próxima slide, que foi um dos primeiros, junto a Caló e Loh, a criar uma crítica à ideia antropocêntrica e humanocêntrica do social e a própria ideia de sociedade, formulando a famosa pergunta quando falava do social quantos somos e quem somos? E, por Latour, obviamente, o social é um resultado de agregações entre entidades humanas e não-humanas que, ao se agregarem ou se desagregarem, forma e, ao mesmo tempo, desagrega continuamente o coletivo e, portanto, numa perspectiva não mais de sociedade entendida como um corpo único, como um sistema, mas um conjunto infinito de redes que são agregações que acontecem e, logo em seguida, desaparecem. Bom, feita esta breve, me desculpo ainda pela superficialidade, existem muitos outros autores, obviamente, vocês poderão encontrar na bibliografia do livro, mas, feita esta outra, tendo abordado este segundo ponto também sobre as características da ideia da passagem da sociedade para os comuns, cabe finalizar dizendo que um termo de alternativa à sociedade, ao termo sociedade, ao termo social, pode ser a palavra comuns. Quando Heidegger buscava identificar ou tentar definir de uma maneira, narrar de uma maneira não antropocêntrica a dimensão do ser, ele utilizava o termo alemão mitsein, ser com. Quando queria se referir à especificidade histórica do ser, ele utilizava sempre mitsein, ser e quando falava de mundo, ele falava sempre de comuns, isto é, mitwet, que em alemão o termo é mitwelt. O mitwelt é o comuns, isto é, é um mundo composto por vários mundos. Então, a passagem da sociedade ao comum é exatamente a passagem de uma ideia de sociedade fundada apenas por humanos, governada por conflitos, de opiniões, de interesses, para uma ideia de sociedade não mais apenas humana, mas definida como comuns, como um conjunto de mundos que se integram, estão um relacionado ao outro e um modificado ao outro. Entramos agora no terceiro, argumento que é a passagem da história para a hiperhistória nas slides anteriores, por favor. Slide anterior, ainda anterior. Exato, aqui. Obviamente, se nós habitamos não mais sociedade, se nós habitamos mais a polis, se não somos apenas governados por parlamentos, se não somos, portanto, apenas atores sociais, nós devemos conseguentemente reconhecer que a história dos humanos é apenas uma parte da história e que é necessário dos continentes e, portanto, a movimentação das placas, demonstraram claramente que o nosso planeta é uma história. Essa história é mais antiga da história humana, mas a história também é uma história que está ainda em andamento. O afastamento dos continentes determinaram que, pelas mudanças climáticas, pelo distanciamento e, portanto, pelo posicionamento em contexto climático diferente, os diversos continentes passaram a desenvolver floras, faunas, vegetações, características completamente diferentes e, portanto, a chegar a uma forma que é a contemporânea do nosso globo, do nosso planeta terráqueo e, na qual cada continente tem as suas características, as suas especificidades. Essa história, obviamente, não termina, é uma história em andamento, mas nós somos apenas uma parte dessa história e essa história, obviamente, influencia também a nossa história. Além da história do continente, nós temos a história da biosfera, a famosa teoria de Gaia e de James Logelhock, segundo a qual nós somos não dos logos, nós não habitamos um planeta terráqueo, mas nós somos parte de um organismo vivo cuja extensão entre 40 e 60 quilômetros vai da atmosfera até o subsuolo e é esta faixa que é o perímetro do nosso planeta terráqueo no terreno do qual existe a vida que se chama biosfera e que é logo que o denomina Gaia pensándola como um organismo vivente, isto é, como um ser único que, como todos os outros organismos viventes, é composto, a sua vez, por bilhões de outros organismos, exatamente como o nosso corpo habitado por matérias, por vírus, por entidades diferentes. E isto, obviamente, liga, como estamos vendo, pelas mudanças climáticas, pela mudança de era geológica, liga a criação do antropocene ou capitalcene, segundo os termos que se prefere utilizar, liga a nossa história como história humana, como história do nosso agir como espécie humana, à história da biosfera de maneira indissociável e inseparável. Portanto, uma primeira definição de hiperhistória é pensar que a história do humano não é apenas a história das gestas e das civilizações humanas, mas a história do humano pode ser compreendida e entendida também em suas ligações também com entidades como os continentes, com a biosfera, com o clima e com o conjunto de outras entidades que produzem o humano. O filósofo Michel Poetsch, filósofo francês, neste livro que é Homo sapiens tecnológico, nas slides anteriores, Homo sapiens tecnológico, diz que anterior, por favor, duas slides anteriores, isso, está aqui, na sucessiva. Diz que é preciso falar de co-evolução e não mais de evolução humana, mas sim de evolução simbiótica entre homem, tecnologia e natureza. Slide a sucessiva. Neste texto, portanto, o Homo sapiens tecnológico, Michel Poetsch, descreve a dimensão não apenas humana do humano e sua necessidade de pensar a evolução mesmo enquanto espécie, a ser analisada como um processo de co-evolução com a tecnologia e com a natureza. Então, a evolução humana é sempre uma co-evolução entre humana e tecnologia e natureza. E, portanto, criar uma dimensão muito parecida àquela expressa pelo Heidegger do Mitnacen, isto é, do Serenco. Enfim, um conceito de hiper-história na próxima slide foi lançado por Luciano Floridi, segundo qual como passamos da pre-história para a história através da imensão da escrita, verso do alfabeto, e portanto da forma de narração e de relato de acontecimento através do supporto do texto escrito que começa a arquivar contos e narrações e, portanto, afundar a nossa ideia de passado e a própria ideia de história, hoje nós estaremos passando da história para a imensão, isto é, aquele período no qual a nossa dimensão do passado, do presente e da interação se construiu em diálogo com tecnologias digitais, com arquivos digitais e com formatos digitais de vários tipos. Último ponto, espero de estar ainda dentro do tempo, é, portanto, a partir deste breve percurso, pensar a cidadania do terceiro milênio, isto é, quais são as características que estão emergendo no começo deste terceiro milênio e que nós podemos decifrar como a característica do novo tipo de cidadania. Bom, uma primeira consideração que marca um pouco o livro, a tese do livro A Cidadania Digital é que nós estamos hoje perante uma história que nós podemos e devemos analisar, podemos analisar com uma relativa clareza. Isto é, a história de evolução da internet. Nós temos tido diversos tipos de internet e nós passamos para um tipo de redes que conectavam apenas computadores e pessoas para um segundo tipo de redes que conectavam as coisas, isto é, a internet das coisas através de etiquetamento que permitia que qualquer tipo de superfície emitisse informações na internet. essa grande quantidade criou um tipo ou outro de redes de interações automatizadas através dos big data e passavam também pela internet, the internet of everything que é o internet de todas as coisas, isto é, a rede de rede que compõe a internet das coisas, a internet dos dados, a internet social das relações entre a humana e a tecnologia e estamos portanto em um processo de evolução e de expansão de conexão de redes. O que nós podemos decifrar desse processo no próximo slide? É que a história da digitalização da internet pode ser compreendida da próxima, por favor, pode ser compreendida como um progressivo processo de expansão de redes, como a história da ampliação e do incremento de forma de conectividade, como um processo generalizado de datificação e como um processo de transfiguração do mundo. Isto é, as últimas evoluções da conectividade pelo processo de identificação, isto é, pela forma de automatismo dos big data, pela possibilidade de transformação de qualquer tipo de entidade em data, não em dados, em data. Veremos brevemente a diferença entre dados e data. Se cria como um processo de transfiguração da realidade. Na próxima slide, na imagem, vocês podem ver como, num contexto de identificação, a dimensão biológica, a dimensão física, material e a dimensão dos data, portanto, também digital, relativa à conectividade, à interação entre os data, cria uma alteração da própria ideia de materialidades e de realidades, porque substituiu a dimensão da essência com a posição. Não temos tempo para aprofundar isso, mas podemos dizer, tentando ir em direção ao fechamento da próxima slide, que a evolução da internet produz um novo tipo de comum, digital e datificado. Novas formas de interações em rede, que geram interações em coletividade, que criam ecologias informativas reticulares e simbióticas, habitadas por pessoas, dispositivos, dados, circuitos, florestas, rios, clima, etc. Então, nós podemos definir, ou tentar, mais que definir, enunciar algumas características desta nova cidadania que está aparecendo. Uma primeira, podemos chamar a definição de cidadania multilateralista, tomando a prestito o conceito de multilateralismo, elaborado por Vivero de Castro, no próprio texto Metafísica de Canimais e no seu estúdio, Vivero de Castro se refere à concepção que é vivida e experienciada por algumas etnias da Amazônia, pelas quais a dimensão, a condição humana permeia todas as identidades, todo o diverso tipo de superfície. Os árvores, as coisas, os animais, todos eles possuem um pouco de humanidade. Portanto, a humanidade deixa de ser uma característica perumana, mas se torna uma condição condivisa. E, nestas populações, a dimensão multilateralista é o que caracteriza as relações, sobretudo, no âmbito da interação destes povos, que, como, obviamente, sabemos, possuem uma matriz cognitiva epistêmica no ocidental. recentemente, nós estamos experienciando também o se aproximar, sempre das slides anteriores, por favor, das slides anteriores, do aparecimento da era dos direitos dos não-humanos. Alguns casos, no âmbito dos direitos, estão sublinhando a necessidade de implementar uma nova era de direitos que contemplem o direito dos não-humanos. Em 2017, vou citar só dois casos, mas não existem muitos. Em 2017, na Índia, o Tribunal Superior otorgou o status legal de pessoa aos rios Yamura e Ganja. No mesmo ano, na Nova Zelanda, se reconheceu o direito legal à vida dos rios Wangan e do seu ecossistema. A Rambesudita reconheceu a cidadania e a Sofia o robô antropomórfico. Existem diversos casos que mostram a passagem a um tipo de reconhecimento de direitos também a entidades não-humanas. Na próxima slide, nós podemos pensar também a passagem de uma ideia de contrato, portanto, social para um contrato que Michel Serres chamava natural, embora, o conceito mesmo de natural hoje é ampliamente questionado. Alguns dos autores do qual falei antes, entre eles, Timothy Morton, o próprio Descolaço, supera a ideia de natureza ou de natural. Mas, na época anterior, Michel Serres dizia que era importante superar a ideia illuminista de contrato social e sustituirla com a ideia de contrato natural. Escrevemos a palavra ambiente e ela presuppõe que nos humanos estamos no centro de um sistema de coisas que engravita a nossa volta a um bico do universo, dono e possuidor de naturalismo. Uma segunda ideia, além da ideia multilateralista de cidadania, podemos encontrarla, na última obra do Narue, Staying with the Trouble, que é uma obra, um livro que antecipa a pandemia, porque fala de um mundo infecto, como disse antes, isto é, habitado não só por humanos, mas por materias, por vírus, por diversos tipos de entidades que convive, coabita de maneira simbiótica e, portanto, de maneira não agregativa, mas transorganica ou interspecifica. A cidadania simbiótica é aquela proposta por tornare, embora ela, obviamente, não usa o termo cidadania, mas podemos aqui fazer referência nesse sentido, colocando duas palavras em termo ossimoroso, isto é, como é o próprio termo cidadania digital, onde o segundo termo anula o primeiro, é de questão o primeiro. A cidadania simbiótica é basada no conceito de simpoiesi, que é uma palavra simples que significa fazer junto. Nada é criado por si mesmo, nada é realmente autopoético, diz Donnarum. Os habitantes da Terra nunca estão sozinhos. Simpoiesi é a palavra mais apropriada para descrever sistemas históricos complessos. É, portanto, um tipo de cidadania se o sujeito de objeto. O Timothée Morton em outro texto Hyper Object, ele identifica a dimensão de um tipo de objeto que não é mais algo, como diz a palavra Obietum, que está na nossa frente, não é mais um tipo de realidade que nos aparece como delimitável em determinado contexto, mas não é como, portanto, expressão de algo que está em um lugar específico, mas algo que perpassa diversas espécies. Um exemplo que o Timothée Morton dá é a mudanças climáticas. não podemos delimitar a mudanças climáticas territorialmente, não podemos pensar que é algo que está na nossa frente ou que está apenas na temperatura, porque está também no nosso organismo, tem impacto em todos os diversos seres viventes e também na dimensão geológica, e, portanto, não estamos operando um tipo de realidade, um tipo de ecologia sem sujeito de objeto. Últimas duas slides e aqui a minha proposta de cidadania digital, basada um pouco em uma reelaboração de uma ideia, esta ideia da conectividade do processo de identificação que remete à dimensão da nossa condição em uma dimensão não apenas externa, visível, não apenas social, agregativa, mas a partir de um processo de transformação criada pelo processo de identificação que altera e conecta entidades diferentes em uma ecologia sem externalidade e sem internalidade. Isto é, alterações que se produzem pela conectividade estão se produzindo no nosso organismo. A dimensão da pandemia e a nossa interação com o vírus demonstram amplamente isso. A própria fórmula encontrada pela descoberta das vacinas foi conseguida através de Big Data e, portanto, através de algoritmos, através de software específico e isto, obviamente, teve um impacto no interior do nosso organismo porque, depois, através das tecnologias digitais, foi implementada e passou a produzir anticorpos capazes de prevenir e de, portanto, realizar uma contratualidade junto ao vírus, em uma segunda logica da imunidade pela qual o nosso organismo não batta o vírus mas passa a coexistir, a fazer aliança com o Dianonaro e com ele. Então, esta dimensão datificada da nossa realidade produz um outro tipo de natureza, tomando em prestito ou reelaborando uma famosa expressão de Walter Benjamin que no texto A obra d'arte da época da sua reprodução da tecnologia técnica ao falar da máquina fotográfica diz o seguinte a natureza que fala a máquina a câmera é diferente da natureza que fala hoje. Esta, a meu modo de ver, é uma das frases mais poderosas da filosofia ocidental porque riproduce uma ideia e o Walter Benjamin me está dizendo que a câmera pelo mecanismo do zoom isto é, pela capacidade de poder ampliar e diminuir distanciar e aproximar a natureza não está alterando apenas a nossa percepção da natureza. Walter Benjamin me diz claramente e eu disse em vários contextos que a ser modificada é a própria natureza tendo, portanto, um tipo de ecologia que expressa um formato sem sujeito de objeto onde o humano e a natureza e a técnica não são entidades separadas mas uma modifica ao se alterar a outra e, portanto, a natureza identificada é uma natureza diferente daquela que fala os olhos ou daquela que falava a câmera do zoom a câmera do vídeo a câmera da fotografia e este processo é que marca a nossa cidadania contemporânea isto é, estamos nos alterando como espécies e não apenas nas nossas relações portanto, a última slide a cidadania digital não é uma forma apenas cosmopolítica para utilizar o conceito de Isabel Stenger mas uma forma de dados uma ecologia sinérgica e emergente resultada de processamento automatizado de data isto é nós pelas redes inovações tecnológicas passamos a poder habitar próxima por favor poder habitar em um contexto em ecologia da qual os elementos automatizados dos dados o processo de transformação pelos próprios elementos das superfícies que compõe a biodiversidade e nossas interações produzem continuamente novas agregações novas condições e portanto um processo de transformação onde cada elemento encontra pela dimensão simpoética uma alteração e uma própria transformação em conexão com os demais não pela sua dimensão agregativa mas pela sua dimensão transorgânica e transpecífica que portanto produz alterações no interior e não apenas no exterior me calo por aqui agradeço muito a paciência peço a desculpa por ter sido rápido superficial e portanto de ter cometido vários erros de aproximação mas obviamente no debate podemos tentar avançar um pouquinho mais e obviamente modificar e criticar algumas das minhas afirmações bom se isso é superficial imagina imagina uma aula completa bom eu vou abrir para os colegas aqui fazer as suas perguntas mas me parece um tema de extrema importância o professor Máximo de Felice sempre na vanguarda do debate traz alguns elementos aqui que são pertinentes aqui professor Máximo de Felice a aula é aberta não é à toa faz parte inclusive da disciplina dentro do PPG IDH essa aula que é uma disciplina que se chama da ágora grega à ágora virtual então todo esse debate que você traz aqui de certa forma a gente vem abordando na disciplina e contribui demais aqui para o nosso aprendizado aprendi 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 bastante hoje mas me parece que quando você utiliza o termo cidadania digital obviamente existe aqui uma reformulação total radical da própria ideia de cidadania não é mais o sujeito que habita a cidade a ideia de civis ou de civitas mas é uma posso dizer assim uma interação entre humanos e não humanos então não é a ideia original de cidadania mas é uma interação interação interatividade humanos não humanos que habitam comundos que habitam mundos ou gaia ou mais ainda redes de redes se eu poderia assim dizer e você citou de forma muito pertinente alguns autores eu posso destacar destacar aqui o professor Filipe Decolar o antropólogo que em um dos seus livros ele começa justamente fazendo uma crítica sobre como o ocidente faz uma invenção das suas narrativas a invenção da América a invenção da própria Amazônia da ideia de Amazônia talvez o que a gente está vivendo hoje observando inclusive com os olhos voltados para a Amazônia Amazônia e suas cosmologias porque não é apenas uma se a gente for considerar todos os povos ameríndios que habitam ali seria digamos assim a metáfora concreta de tudo que foi exposto aqui nessa aula você tem a perspectiva tecnológica a própria floresta é uma tecnologia conectada a outras inteligências não humanas você tem a perspectiva cosmológica mas o que vale de certa forma de modo geral como o Decolar vai colocar é a narrativa ocidental e isso pouco a pouco me parece que vem sendo desconstruído e o teu livro sobre a cidadania digital ele coloca justamente isso as narrativas que o ocidente cria já não são mais capazes de explicar os fenômenos nos quais nós estamos inseridos nos quais nós vivemos a própria ideia de contrato natural ou até mesmo antes os contratos sociais já não são também suficientes para explicar as relações que nós temos com outros modelos de inteligência bom não quero ocupar aqui o espaço dos nossos internautas os navegantes aqui do canal existem várias perguntas aqui que eu já observei uma delas aqui é da da colega Mayara Santana se eu não me engano é a primeira que aparece aqui ela faz uma pergunta dizendo o seguinte gostaria que explicasse sobre o conceito de enfovido exposto em seu livro a Mayara está por dentro está lendo o livro muito bem Mayara e sobre uma política dos algoritmos baseada na escuta então o que seria o enfovido e o que seria essa política de algoritmos baseado baseada na escuta bom a ideia do enfovido surge um pouco para tentar descrever esta dimensão como muitos autores vem fazendo utilizando outros termos todos são absolutamente legítimos e pertinentes mas um pouco esse processo de identificação se nós pensamos a nossa condição contemporânea nós somos obviamente indivíduos biológicos nós somos um conjunto de elementos biológicos em diálogo obviamente com outras entidades matérias vírus etc e também com entidades não orgânicas porque também interagimos com entidades não orgânicas e temos ao nascer temos também uma entidade jurídica ganhamos logo RG etc e temos também somos um conjunto de relações sociais isto é familiares e sociais essas dimensões obviamente continuam constituindo a nossa identidade contribuindo a formação relacionada a nossa identidade mas ao mesmo tempo hoje pelas redes sociais pelo processo de notificação nós temos o que é chamado de gêmeos digital isto é uma outra parte de nós que é presente na rede isto é que são os conjuntos de dados sobre nós que estão em rede que estão online esses conjuntos de dados em mínima parte são os dados que nós produzimos isto é são os dados que nós colocamos conscientemente na nossa timeline no nosso preenchimento de conteúdo no nosso blog no nosso site etc a maioria dos dados sobre nós online são produzidos por empresas são produzidos por outros tipos de entidades que continuamente monitoram acompanham nossa busca online nossos pagamentos com cartões celulares nossa conexão em redes wifi enfim existe uma outra entidade gêmea da identidade física que é online que é o nosso eu o outro eu digital a realidade física biológica jurídica social e aquela digital não são duas entidades separadas mas uma modifica a outra uma compõe a outra e constitui o único que eu denominei infovido exatamente para tentar narrar esta complexidade inseparável de relações vou fazer um exemplo concreto que eu faço sempre para meus alunos para explicar o infovido quando alguém vai prestar fazer uma entrevista para obter uma bolsa para entrar em uma pós-graduação para uma entrevista para obter uma vaga num trabalho a pessoa que vai entrevistá-lo além de ter lido o currículo além de interagir portanto de ter uma interação presencial com certeza antes e depois vai checar a dimensão digital do entrevistado e portanto as suas timelines e os dados presentes online o resultado da interação e portanto do processo de avaliação é sempre o conjunto desse elemento e isso demonstra claramente hoje como nós somos infovido e não somos apenas somente sujeitos atores políticos também mas soma também a nossa dimensão dos dados Máximo tem uma outra pergunta aqui do Marcelo Augusto discente aqui do PPGDH ele está dizendo o seguinte professor Máximo uma característica ou elemento da cidadania é a identidade como se define esse conceito nessa nova concepção do digital eu quero contextualizar aqui Máximo essa pergunta conta do Marcelo porque a gente vem estudando diversos autores entre eles o Cosmo Macoto que também acabou de ser traduzido pela coleção do Atmos e também nós fizemos uma leitura sobre os clássicos do Castells e do Pierre Lévy e entre eles a gente tem ali o poder da identidade e a ideia de poder da comunicação e a ideia de identidade ela sempre está associada às redes então eu complementaria essa pergunta do Marcelo dizendo o seguinte existe identidade entre os não humanos? Agora me lembro sempre de um texto bastante importante quando era estudante de sociologia na Universidade de Roma de um antropólogo italiano que se chamava Remotti cujo título era Contra a Identidade a identidade é sempre um processo autoritário porque define define e obviamente limita e em um contexto de coletividade em um contexto de infovido de gemido digital nós estamos cada vez mais podendo experimentar múltiplas múltiplos modos de existência pensamos agora no próximo futuro já com as redes sociais mas no próximo futuro com o metaverso nós podemos passar a habitar experienciar de forma presencial outras ecologias a nossa geração provavelmente é a última geração que ainda percebeu a diferença que ainda distinguiu entre o mundo real e o mundo virtual as próximas gerações não terão mais esta capacidade de distinção portanto nós vivemos em um contexto de identificações e não mais de identidades e isso é uma das causas também da crise de cidadania no fim da ideia de cidadania como o ocidente entendeu porque a cidadania era baseada na identidade os atelienses eram divinos em cidadãos escravos em homens e mulheres e lutavam contra os partas ou outras cidades que eram cercadas por muros e que no interior do pau habitavam outros indivíduos e outras entidades então o processo de criação da cidadania marca a história do ocidente e hoje em um contexto de conectividades nós estamos cada vez mais passando para um processo de identificações portanto de reivindicações identitárias mas que mais que reivindicações identitárias são reivindicações de identidades políticas e portanto como eu posso dizer de narrativas que são recriadas reinventadas reformuladas e que são obviamente temporárias não são permanentes não são definitivas vemos isso muito claramente na sexualidade ontem aconteceu de novo aquela que é chamada impropriamente a parada gay mas eu me lembro no começo anos atrás era a parada a parada GLS gay lembriga e simpatizantes hoje é GL QT mais plus etc isto é um pouco que a donária prevê no manifesto simbork onde a possibilidade da digitalização passava a criar o fim do patriarcado e portanto a possibilidade de assumir identificação diferente está de fato acontecendo não existe mais dois ou três ou cinco ou seis ou pessoas sexuais mas existe um conjunto de possibilidades diferentes e cada uma delas para ser exatamente inserida em um processo de multiplicação de possibilidades deixa de ser uma identidade de gênero e se torna cada vez mais uma opção identificatória isto é a multiplicação das cópias a multiplicação da possibilidade modifica o original e portanto cria um processo de transformação que vai em direção da passagem da ideia de identidade para a forma de identificação extemporária isso é muito interessante Máximo aqui antes de passar a próxima pergunta o próprio Cosmo Macoto ele vem falando sobre como os algoritmos de certa forma se posicionam por exemplo a polêmica do racismo do algoritmo racista no mundo dado em determinados momentos o algoritmo assume visões do seu programador provavelmente um programador branco de uma classe favorecida e esse algoritmo acaba assumindo esse lugar esse lugar de interação interatividade de fala de ocupação e de influência dentro das redes e você eu gostaria de saber você acredita nesse posicionamento ou você acha que essas inteligências elas podem sair dessas dessas dicotomias racista não racista bem e mal exaltação da tecnologia ou profanação tecnológica as dicotomias infernais que você citou ali a partir da leitura de Isabela Stengueres Bruno Latour e o próprio Eduardo Vieira de Castro olha Tiago tem os dois aspectos nesta fase de evolução tecnológica obviamente os algoritmos e uma parte do processo de programação acompanha por isso falo no livro dos algoritmos como a ideia de uma comunicação de escuta citando as distinções entre a comunicação disseminativa e a comunicação do diálogo nós hoje podemos pensar um terceiro tipo de comunicação que é a comunicação da escuta que é o que os algoritmos produzem isto é esta capacidade de acompanhar através os procedimentos sequência de procedimentos de acompanhar um pouco as tendências que do lado os programadores produzem programadores humanos e do outro lado também de monitorar os nossos comportamentos online e portanto de acompanhar as nossas inclinações no que nós escolhemos no que nós gostamos etc vou fazer um exemplo muito concreto imaginava um país em Marte que vai elegir um presidente cujo dibate politico a contraposição politica é basado na apresentação de programas de modelo de desenvolvimento de debates sobre por exemplo o impacto ambiental e ecologico de cada projeito de desenvolvimento apresentado por cada candidato imaginamos que o dibate seja também relacionado a uma ideia de cultura e portanto a relação entre desenvolvimento e pesquisa desenvolvimento e inovação tecnológica imaginamos que o debate seja primeiramente organizado a partir das confrontações dos programas dos candidatos obviamente o debate nas redes sociais os próprios algoritmos irão acompanhar esse debate oferecer conteúdo relacionado ao conteúdo proposto pelos candidatos e dibatido pela população em um contexto em um outro país em um outro planeta onde a relação é de outro tipo e onde o debate é muito mais simples obviamente os algoritmos acompanhará isto e onde o debate é de um outro imaginário um país onde há eleições no qual alternativa entre um presidente mais alto e um presidente mais baixo e onde o debate será todo em defesa dos mais altos ou em defesa dos mais baixos o algoritmo acompanhará e o debate influenciará ou irá a oferecer conteúdo legado à qualidade desse debate então a dimensão humana e a dimensão algoritmica e a dimensão tecnológica é como sempre incidível e portanto uma remete à outra agora do outro lado outro aspecto é que hoje tecnologia de conectividade está nos possibilitando escutar ver e ter outro tipo de relação com o meio ambiente com a biodiversidade com a floresta tudo que nós sabemos sobre mudanças climáticas nós vemos nessa equipe de cientista que continuamente monitora green data monitora dados produzidos por sensores por satélites e portanto consiga pelos big data não observar a natureza mas monitorar a natureza é uma grande distinção que eu falei antes a diferença a natureza que fala os data não é a natureza que fala os olhos isto é nós temos a possibilidade hoje de monitorar em tempo real a nossa pegada ecológica e também monitorar em tempo real por anos isso já está sendo feito desde anos como estão se transformando estão se transformando os processos ecosistêmicos da temperatura da água do oceano do estado de saúde da árvore da produção de oxigênio pelas próprias árvores isto é nós podemos portanto ter hoje uma ideia de interação que não é externa mas é de interação e isto obviamente leva ao contrário a uma possível percepção da complexidade das nossas interações e portanto a uma visão mais complexa das simples interações conflittivas humanas entre de natureza racista de natureza de conflito de classe ou de conflito de ideias nos está levando para um tipo de cidadania que é aquela que eu descrevo no livro cidadania digital da qual ao lado do nosso mundo dos nossos direitos como humanos das nossas visões de mundo da nossa ideia de economia da nossa ideia de sociedade da nossa ideia de justiça existe e da nossa inteligência existem outras inteligências que obviamente a coisa mais infantil é começar a comparar se a inteligência dos dados é melhor é pior é real não é real ou se a inteligência das plantas é mais inteligente da inteligência dos animais não é isso o centro da questão o centro da questão é começar a poder pensar as redes de inteligência que vão interagir entre si é produzir outros mundos é produzir com mundos e portanto ser parte de uma rede de inteligência é algo completamente diferente da ideia de cidadania ocidental porque a ideia de cidadania ocidental se limita a um parlamento se limita aos processos de conflito de interesse e desideias entre os indivíduos divididos por classe e por identidade em um contexto biosférico em um contexto de Gaia as redes de inteligência humana vão se conectar pela arquitetura tecnológica de redes a inteligência das plantas a inteligência da biodiversidade a inteligência dos climas a inteligência dos dados e juntos podem produzir outros mundos podem produzir com o mundo podem produzir uma convivência mais adaptativa e aqui é extremamente importante que se comece a pensar por exemplo os direitos dos não humanos o desenvolvimento a nível jurídico a nível também teórico dos direitos dos não humanos e isso acho que poucos países no mundo podem fazer melhor que o Brasil pelo que disse antes porque existe dentro do Brasil modo de pensar visões de mundo que dão aos não humanos uma condição extremamente ativa e extremamente viva penso a própria pesquisa que o professor Tiago realizou com os Craó do Habitar Craó penso também a todos os estudos antropológicos sobre a diversa comunidade amerínea no Brasil Máximo nós temos aqui mais três questões você acabou de falar sobre o Parlamento das Coisas Bruno Latour antropologia assimétrica de certa forma passou por isso e aí a gente tem uma pergunta nesse sentido do Aníbal Lopes Guedes professor Máximo como o senhor compreende o conceito de associação do Latour na relação com o net ativismo quem é que fez essa pergunta por favor Aníbal 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 Lopes Guedes então Aníbal muito obrigado pela questão é uma questão muito complexa que é um dos motivos que me levou à pesquisa do netoativismo não vou conseguir te responder rapidamente mas no livro tem capítulo específico sobre isso que busca tentar delinear a minha ideia latour Latour não oferece não pensa essas agregações do ponto de vista conectivo isto é do ponto de vista de interações que tem no processamento das próprias interações dos processamentos dos netos dos processamentos da criação de arquitetura relacionais de redes uma alteração importante qualitativa ao contrário como é muito comum nas ciências sociais francesas que desconhece praticamente a dimensão comunicativa a autonomia da dimensão comunicativa e portanto tecnológica o Latour diz que a tecnologia digitada é um importante papel as redes digitais tem um importante papel é aquilo de visualizar as agregações entratantes mas as agregações entratantes por Latour acontecem no Ic e Tenun isto é é algo que acontece na frente do cartógrafo no livro eu faço uma ironia tentando imitar o Latour obviamente não conseguindo porque o Latour é muito áudio nisso fazendo um pouco uma relação entre esta ideia da cartografia do Latour com a própria experiência do Malinowski que na Isatron Brandes ele dizia abria o zip da sua cabana e na frente dele aparecia a sociedade que ele narrava no seu relato no diário de campo então esta dimensão da frontalidade marca toda a experiência das ciências sociais e com o digital isso ao contrário está cada vez mais se perdendo pelo menos está se transformando em uma dimensão diferente e a minha ideia de recreativismo portanto não é uma ideia agregativa mas é uma ideia conectiva ou seja entidades diferentes vão se conectar e por um processo de transformação em dados e de conexão de redes passa a produzir uma ecologia que não é apenas uma ecologia em presença física mas é uma ecologia como era a ecologia de todos os movimentos por exemplo que se produziu a partir de 2012 2013 no mundo inteiro que nascia na internet e portanto uma ecologia não apenas física também física mas não apenas física depois ganhava a rede ganhava a rua mas as ruas continuavam conectadas postando filmando e mantendo a conexão filmando a manifestação e produzindo dados que depois voltavam nas redes e portanto criando uma ecologia circular de um tipo de ação que não era apenas obviamente do sujeito das pessoas mas era uma ecologia uma infecologia uma ecologia material porque tinha que ver com a materialidade da internet com a materialidade da rua mas também informativa porque a materialidade era insignificada e alterada pelos fluxos informativos ou que era privado e se tornava pubblico por fluxos informativos ou que era pubblico em algum caso poderia se tornasse privado porque era guardado fotografado e separado da um dibagio público então esta é uma grande questão que a qual eu dediquei boa parte do livro do letto ativismo eu também agradeço pela pergunta Bom Máximo é que o pessoal está interagindo bastante aqui no chat eu vou considerar aqui a pergunta do professor Elson do nosso discente aqui do Yuri e do Rafael que faz uma pergunta pessoal e eu vou encerrar por aqui as perguntas só mais essas três até pelo andado aqui do nosso tempo então o professor Elson nosso professor do programa do PPG IDH ele está aqui perguntando garantir o protagonismo do que nos compõe como identidade resistente manifesta no perspectivismo nos perspectivismos que levamos é uma estratégia paralela ou derivada menino vou ter que ler aqui de novo porque a letrinha está tão pequena garantir o protagonismo do que nos compõe como identidade resistente manifesta nos perspectivismos que legamos é uma estratégia paralela ou derivada eu não sei se entendi a pergunta talvez se possa reformular ou explicar de uma maneira um pouco mais detalhada mas eu não acho que defender as identidades seja uma só ou pelo menos na minha opinião obviamente defender as identidades é sempre uma só conservadora autoritária é conservadora é necessário como diz Don Harway descobrir a nossa dimensão simpoética fazer aliança com os não humanos e portanto descobrir a dimensão não humana da nossa humanidade o professor Maffesolit tem um termos quando fala do humano ele faz a etimologia do termos humano e o remete a sua raiz humus humus é a fertilidade uma das características possíveis que podemos atribuir o humano é a sua fertilidade possibilidade de transformação continua é óbvio que na política é importante a identidade mas a política é a forma conservadora do mundo vemos pela experiência da modernidade pela experiência contemporânea no mundo inteiro a política é sempre o lugar da conservação do mantenimento de um status quo o status quo obviamente pode ser de um tipo ou de outro pode ser mais progressista ou mais autoritário mas sempre de status quo se trata a ciência ao contrário a tecnologia produz novos mundos e portanto redefine mundos o papel do cientista é aquele de redefinir mundos não de conservá-los todo tipo de conhecimento pode conservar mas a chance a obrigação do cientista é reinventar recriar mundos fala ele coloca aqui uma complementação depois que você fez aí a tua observação ele coloca assim aprender com as epistemes indígenas agora ou depois eu acho sempre eu acho que é um dever para quem faz ciência no Brasil interagir com a complexidade das culturas brasileiras com a riqueza a grande riqueza sempre digo isso e sempre digo primeiro para mim depois para os meus pesquisadores meus colegas com o Tiago desde sempre dialogamos sobre isso eu digo muitas vezes continuamente em palestras públicas a verdadeira riqueza do Brasil é a sua diversidade a sua complexidade epistêmica poucos países do mundo tem a complexidade epistêmica que o Brasil tem é dever da universidade de que faz ciência no Brasil brindar o mundo com uma ideia contemporânea de conhecimento que dialogue com esses outros tipos de saberes é nosso dever e acho que é o que justifica a nossa produção do mundo alternativa é ser imitadores dos europeus dos americanos e aí acho que isso no mundo não estamos dando conta não estamos à altura do nosso papel histórico geográfico e epistêmico temos essa possibilidade e muitas das teorias que dentro do ato estamos desenvolvendo foram desenvolvidas pela contribuição do professor Tiago da professora Lieta da professora Fernanda isso é de vários pesquisadores que há tempos pesquisas e saberes e a conectividade dos saberes ameríndio foram construídas em diálogo a própria ideia de uma cidadania xamânica porque de fato disso estamos falando isso é de uma cidadania de uma era de direitos xamânicos isto é ampliada a entidade não humana bem obviamente também das leituras de Latour da leitura de outros autores que como na época mais recente começaram a falar disso e obviamente pela leitura de Vieira de Castro mas vem exatamente desse tipo de conhecimento que existe no Brasil que ainda vivo é resistente e que deve estar mais presente na nossa formulação mesmo uso da palavra xamânica xamanismo nós devemos retomar a complexidade e uso desta palavra no âmbito acadêmico não obviamente para como podemos dizer transformá-la em um conceito numa categoria mas para pensar por exemplo a complexidade comunicativa da nossa época que é uma época na qual entidades humanas e humanas coisas pessoas superfícies se comunicam entre si só ativa dialogam e como o professor Tiago conversou muito bem no âmbito ameríneo isso já existe já é uma tradição consolidada sorte nossa poder pensar e brindar o mundo como ideia de rede de conectividade que encontra um diálogo com estas culturas bivoresistentes Máximo nós temos muitos participantes aqui da área do direito e tem uma pergunta aqui específica para esse grupo aqui que eu acho que colocado pelo Yuri ele diz o seguinte existe algum caminho para estabelecer as regulações que integrem os humanos e não e os não humanos e a criação de uma proteção integrada de uma forma multinível existe algum caminho para as regulações nessas interações interatividades de humanos e não humanos num aspecto multinível eu acho que esse é um grande desafio do direito porque se a gente lutar mais no parlamento das coisas aliás no parlamento só de humanos mas e superando a própria ideia de parlamento das coisas eu fico pensando aqui o pessoal do direito como lidar com os instrumentos jurídicos o direito hoje deve fazer o que toda de si já está fazendo deve criar novos mundos deve de um lado obviamente regulamentar consolidar direitos consolidados no âmbito digamos assim jurídico clássico num contexto digital mas também não é suficiente isso porque nós temos situações e condições completamente novas no âmbito da conectividade e pensar a um direito dos não humanos hoje tem sido um desafio que como mostrei brevemente antes na Índia mas também na Bolívia do Equador e em outros contextos onde tivemos constituições mais recentes tem sido um argumento recorrente e não é um acaso que são países não europeus são países não eurocêntricos e portanto porque também são países que possuem comunidades e culturas pelas quais as entidades dos humanos são vivas não só pela matéria-prima não só pelo objeto o ocidente reduziu tudo o que não é humano a matéria-prima e portanto a floresta se tornou árvores para vender madeira se tornou terreno chão para criar gado ou mineiros para buscar oro isto é nós mercificamos tudo mas essa mercificação parte do humanismo é o humanismo hoje o verdadeiro vilão da história é pensar que nós humanos somos o centro o único seres inteligentes tudo o resto é matéria-prima é objeto coisa inanimada é vegetal é animal que nós podemos utilizar como diz a bíblia na gênese nós podemos utilizar como nós queremos então uma grande fronteira hoje do direito é se des europeizizar é sair desta tradição e começar a pensar o direito dos não humanos e portanto a pensar formas de reconhecimento de outros tipos de inteligência de identidades que merecem uma proteção jurídica também é esse humanismo aqui que o professor Máximo de Feliz está falando é a corrente de pensamento humanismo humanista que separa o sujeito da natureza desde René Descartes obviamente influenciado por um pensamento platônico e que pensando aqui nas ferramentas jurídicas eu poderia citar o Kant como um dos caras que vai de fato trazer essa razão instrumentalizada para a separação total do homem e da natureza bom temos uma pergunta aqui do Rafael que ele traz uma questão bem interessante mas eu vou deixar eu não vou fazer nenhum comentário eu vou deixar que o professor Máximo de Feliz aqui que é o nosso querido convidado faça as suas considerações ele vai dizer o seguinte ele começa com uma afirmação a tecnologia não sendo composta por elementos da natureza não estaria ainda dentro de um pensamento antropocêntrico então ele considera aqui que a tecnologia não é composta por elementos da natureza se a tecnologia não é composta por elementos ele começa por aí se a tecnologia não é composta por elementos da natureza estaria ainda dentro de um pensamento antropocêntrico ele faz toda uma consideração anterior que não é possível ler aqui mas acho que a pergunta ela traduz aqui o que ele quis dizer bom uma das questões que são implícitas e fundamentais do conjunto de transformações que estamos vivendo e que algum destes autores que eu citei vem narrando remete a um problema linguístico de natureza linguística quando há a passagem da ciência comum para a ciência extraordinária quando há uma rottura paradigmática isto implica inevitavelmente uma rottura também de linguagem uma mudança linguística então geralmente por muito tempo depois obviamente a gente muda transforma casa para não repetir a mesma coisa mas eu anos atrás costumava começar as minhas palestras a partir da crise da linguagem do ocidente onde eram questionadas algumas das palavras que eram um pouco as colunas da episteme do ocidente essas palavras eram humano técnica natureza e sociedade essas quatro palavras são um pouco o alicerce do raciocínio do ocidente e da cultura ocidental obviamente em suas infinitas declinações de significados diferentes mas é praticamente com pouquíssimas exceções Heidegger entre eles que pensadores não construíram suas argumentações e seu pensamento a partir das interações com essas palavras mesmo antes quando falei da tecnologia de terceira ordem que é um pouco que o Flóride citando um pouco o Flóride mas assim a própria palavra técnica tecnologia remete a uma categoria a uma episteme que mal se adapta hoje aos data isto é esta esta quantidade de dados que não são produzidos por humanos a diferença entre dados e data é exatamente esta que os data não são produzidos por humanos são produzidos por sensores que produz dados que vão em database a produzir outros dados a partir destes dados de maneira automatizada que cria portanto um processo automatizado de produção de data que são os big data com os quais nós interagimos através de algoritmos de software fazendo pergunta a eles portanto a divisão entre o humano tecnologia e a natureza é exatamente o paradigma que nós devemos superar para ingressar nesta nova cidadania como pensar o nosso comum no contexto de pandemia pensamos o processo de gerenciamento da própria pandemia como nós podemos narrá-lo em termos de humano técnica e natureza todas as fronteiras se sobrepassaram todas as fronteiras se imbredizaram os vírus entrou em nós o vírus entrou na economia a tecnologia entrou nos vírus entrou nos data mais que a tecnologia os data os big data os algoritmos entraram no vírus que entrou em nós através do mecanismo de produção da vacina que mandava uma mensagem através do RNA e que portanto produzia um senhal isto é nós estamos reproduzindo interações na qual os elementos humanos o elemento tecnológico o elemento da natureza não são absolutamente separáveis e o nosso problema é que nós continuamos a narrar o nosso mundo como narraram a tradição ocidental e isso é um dos principais problemas da nossa época porque provavelmente não saberemos habitar e aproveitar as possibilidades de inovação tecnológica até quando continuaremos a narrar o nosso mundo a pensá-lo a descrever-lo com palavras e categoria da tradição ocidental tropocêntrica Máximo bom peço perdão aqui o Rafael o Rafael escreveu um texto aqui todo trabalhado vou passar o professor Máximo depois o texto Rafael não consegui talvez traduzir o que você colocou aqui mas preciso seguir aqui com o nosso encontro e para encerrar eu quero ainda aqui passar a última pergunta da Priscila ela diz o seguinte professor Máximo muito boa a explanação eu gostaria que falasse um pouco sobre como as subjetividades humanas em especial como as relações de afeto podem ser consideradas na constituição do infovido acho que ela está falando da sensibilidade do infovido o que é sensível então é uma demanda central também por diversos anos nós realizamos dois congressos sobre o sentir e redes o qual participou o professor Mário Perniola participou a professora Lúcia Santella participou e vários pesquisadores do Atmos que estavam produzindo teses sobre as relações entre o sentir e as redes digitais e hoje com os metaversos isso poderia ser retomado e repensado aprofundado porque na época também se estudava mais a dimensão do social net ou da pornografia online etc mas é absolutamente como podemos dizer provável e as pesquisas demonstram amplamente isso que a nossa forma de sentir hoje é uma forma de sentir que está se alterando se desenvolvendo ainda através de interfaces de arquitetura de interações que são produzidas em diálogo com ambientes de interações digitais e portanto nossos sentidos estão aprendendo a experimentar novas experiências de sensorialidade pensamos pensamos nos metaversos por exemplo quando nós podemos habitar corpo e sentir através de luva e de computação vestível podemos nos tocar obviamente o toque e a sensação não é um simulacro do toque da sensação em presença assim como a forma de sexualidade online como foram estudadas por nossos pesquisadores não era a pornografia isto é a exposição de vídeo a imagem que duplicava o ato sexual em vídeo mas era a criação em redes de forma de percepção de sensorialidade de um sentir que era experimental e que se dava em um contexto onde a dimensão inorgânica e orgânica se fundia criando um terceiro tipo de sentido então a sensorialidade hoje e a sexualidade obviamente está passando por alterações profundas devido a nossa interação e a nossa experiência de sexualidade online isto é em arquitetura conectada e não me refiro apenas a possibilidade de experimentar relações virtuais mas a forma de como também a dimensão digital entra nos nossos afetos nas nossas interações pessoais e portanto como o nosso sentir seja um sentir que não é mais aquele eletrificado de décadas atrás mas é cada vez mais um sentir produzido em diálogo com arquitetura de coletividades e com ambientes de interações digitais produzindo portanto uma alteração da própria experiência do sentir e experimentar só o novo formato do sentir remeto a que quiser aprofundar essa temática nós estamos para publicar um livro que é o resultado desse dia de pesquisa que publicaremos provavelmente ainda este ano se chama Sentir e Redes mas remeto a que quiser aprofundar um pouco aos estudos sobre o sentir elaborado pelo professor Perniola seja no livro que se deu seja no inorgânico seja no livro do sentir eu aqui no Brasil na tradução de Pensando Ritual que é o outro texto que foi traduzido dele aqui no Brasil no qual ele aborda um pouco uma análise da produção de sentidos artificiais como ele chama Bom, Máximo acho que as participações obviamente desculpa também o estudo do Preciado e de outros atores Preciado também é um outro ator importante nesta reflexão sobre a alteração da sexualidade e do Laroi também a sexualidade e o sentir em contexto de conectividade Olhando aqui o chat acho que as principais participações são essas e eu gostaria de estender aqui aproveitando a presença do professor Máximo de Felice estender aqui aos integrados os navegantes aqui do canal no mês de novembro entre os dias 21 e 26 de novembro nós estaremos com o festival o terceiro festival de cidadania digital que vai ser realizado no Amazonas não por acaso estaremos no meio da maior tecnologia de Gaia que a floresta talvez seja uma das maiores tecnologias como diz o professor Antônio Nobre lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE vai falar que a floresta é uma grande tecnologia uma grande inteligência e entre os dias 21 e 26 de novembro nós faremos esse congresso em Manaus no Amazonas o terceiro festival de cidadania digital o professor Vasco de Felice é um dos idealizadores do congresso mas já está confirmado o professor Dereck Dikerkov o professor Mário Piredo inclusive Rafael que aqui participou o professor Mário Piredo me disse uma vez o seguinte Rafael quando a gente fala de tecnologia não existe na concepção do professor Mário Piredo não existe a ideia do artificial na tecnologia porque todos os elementos que você tira para construir a tecnologia você tira da natureza então a casa do João de Barro não é algo artificial é algo que faz parte da natureza da natureza do João de Barro então a tecnologia faz parte da natureza do humano e as outras inteligências agora fazem parte das tecnologias não humanas então o Mário Piredo ele colocou isso o Mário Piredo está confirmado para o nosso congresso estou aqui fazendo o jabá do congresso está confirmado ele vai participar lá com a gente convido todos e todas para estarem conosco lá em novembro em Manaus no terceiro festival gente bom aqui para finalizar agradeço imensamente o professor Máximo de Felice o professor Máximo de Felice é muito generoso está aqui com a gente até esse horário a gente começou quase uma hora e quarenta aqui de conversa de bate-papo estou vendo o pessoal aqui falar sobre o congresso quem tiver interesse depois em ter mais informações do congresso pode me mandar um e-mail tiagofranco arroba ufg.br tiago.th franco arroba ufg.br e eu encaminho para vocês as informações é só me mandar um e-mail professor Máximo de Felice muito obrigado muito obrigado mesmo pelo a generosidade o seu tempo nessa aula aberta aprendi bastante hoje sempre aprendo é meu é meu orientador muito mais do que orientador é meu amigo de pesquisa né de pizza de jornada bom tiago sou eu que agradeço muito obrigado pela oportunidade muito obrigado pela paciência também muito obrigado pelas perguntas e eu peço desculpa pela minha levialidade pela minha superficialidade das citações do debate mas assim só os limites além dos meus pessoais são os limites também do formato aí a gente pode apenas citar a obra eu sempre coloco geralmente o livro para quem quiser poder depois anotar e ir atrás e procurar o autor mas acho que foi um debate bem interessante parabéns pela iniciativa né e espero que a gente possa se encontrar como disse o Tiago em Manaus extremamente importante hoje repensar nosso conhecimento nossas epistemes nossas disciplinas a partir da Amazônia a partir das comunidades ameríneas mas também a partir de uma paisagem post-urbanas como eu a definia num livro muitos anos atrás isto é a crise do modelo de desenvolvimento e a busca de um outro tipo de comum um outro tipo de coletividade que encontra na Amazônia elementos inspiradores importantíssimos portanto esperamos em breve de nos encontrar em Manaus em parentes vai ser um prazer agradeço novamente aqui o professor Magno Medeiros né o idealizador desse projeto em redes digitais e pensar em direitos humanos agradeço imensamente aqui o programa de pós-graduação em direitos humanos o programa de culturas visuais o programa de performance o PPGcom gente foi muito bom encontro obrigado e até mais até mais Tiago obrigadíssimo Tiago um abraço um abraço e aí um abraço